A Dinamarca vai desenterrar cerca de 4 milhões de animais da espécie Visions que foram abatidos no começo de novembro. Os bichos estavam enterrados em valas comuns, mas por conta dos gases causados pela decomposição, as carcaças acabaram ressurgindo na superfície. Agora eles serão incinerados. Mais de 15 milhões de Visions foram abatidos depois da descoberta de uma mutação do coronavírus.